Olá telespectador do AmazonSat, programa Literatura em Foco gravado no Seringal Hotel. Claro que o Seringal Hotel recebe nossa equipe e o convidado com esta mesa com café da manhã delicioso. Nosso convidado, professor, doutor Marcílio Sandro de Medeiros. Vamos falar de uma experiência importantíssima na Amazônia, comunidades ribeirinhas da Amazônia Ocidental, condições de vida e de saúde. Professor, uma experiência fantástica, no mínimo. Qual a sua vista, qual o seu olhar sobre esta população ribeirinha da nossa Amazônia que o senhor encontrou nessa sua pesquisa de campo? Bem, o primeiro exercício científico é atacar as nossas clandices científicas. Brigar consigo mesmo. A literatura é recheada de estereótipos sobre a Amazônia, sobre os povos da Amazônia e isso acaba comprometendo a forma da gente analisar o fenômeno, no caso, as condições de vida e de saúde das populações. Em pleno século XXI, a gente escrever que é possível que as populações vivam na floresta a partir dos recursos naturais, utilizando baixas tecnologias, de baixo impacto sobre o ambiente e que elas não querem sair de lá, é fantástico isso. Portanto, a gente acaba por desatar as nossas clandices, digamos assim. Bem, a visão que nós temos, e é essa que a gente quer exercitar, por meio de formação, por meio de orientação, por meio desse espaço que você está nos concedendo, é de fazer esse debate de forma adequada, levando em consideração que essas populações, elas estão lá há séculos, né? Portanto, elas têm uma relação com o ambiente de muita responsabilidade. Em outras palavras, respeitar o conhecimento tradicional. Isso é fantástico, né? Sem essa análise, sem esse entendimento, você pode estar promovendo políticas públicas, não levando em consideração as condições do ambiente, a cosmovisão ribeirinha, né? A forma de, o modo de andar na vida dessas populações. Portanto, esse foi um exercício importante para a gente entrar no território e a gente dialogar, né? A partir dos resultados que encontramos sobre essa experiência. De certa forma, o pesquisador se veste da humildade para poder coletar esse material? A empatia é um exercício importante, em todas as áreas da vida, né? E mais ainda na ciência, né? Não adianta analisarmos a partir de números, né? Se a gente não analisa através do ser humano, né? Do cidadão, da cidadã, né? Que vive lá na floresta, né? Portanto, é um exercício importante. Nós sabemos das dificuldades de uma pesquisa de campo, alugando barco, contratando pessoas, assumindo recursos. Fale dessa experiência nova, buscar os recursos para implantar um sonho. Bem, uma pesquisa dessa natureza, ela envolve muita organização e muita articulação. Para a gente entrar no território, a gente precisa pedir essa permissão às pessoas, né? Eu recordo que antes do trabalho de campo, que foi realizado em dois meses, né? Fazendo vivência nas comunidades, nós tivemos uma dificuldade muito grande de fazer esse diálogo, falar para as populações que nós estávamos indo para lá para realizar a pesquisa. Eu tinha feito todo um planejamento, né? E no dia de alugarmos, entrarmos no barco e irmos para a comunidade, vi que todo aquele planejamento não ia dar certo, né? Foi aí que a gente mudou a estratégia, né? Alugamos um piloteiro, né? Com uma embarcação adequada, né? Para entrar. Uma outra estratégia importante foi anunciar na rádio, na rádio de Tefé, na rádio rural de Tefé, né? Sobre a pesquisa e que estávamos indo para lá. Quebrar um clima de distância entre o pesquisador e o pesquisador. Sem dúvida. E também não criar muitas expectativas no nosso trabalho lá, né? Que a gente representa uma instituição ligada ao Ministério da Saúde, né? E eles poderiam estar imaginando que a gente fosse resolver todos os problemas, né? E desde sempre a gente faz esse diálogo, né? Quando desce na comunidade com o interlocutor, né? Um líder da comunidade para explicar o que é a pesquisa, né? Portanto, tem toda essa questão operacional, logística, né? Que ela é muito desafiante mesmo. E recursos, né? É. Não é barato trabalhar na Amazônia, pesquisar na Amazônia. Tá certo. Professor, eu quero pedir licença do senhor e de você, telespectador, para um pequeno intervalo. Mas claro que eu quero falar desse momento doce do programa, que é lembrar o Guaraná Magistral e Magistral Gold. Eu sei que você vai ao supermercado, leve Guaraná para casa, mas não se esqueça, é Magistral. Eu volto em seguida, me aguarde. Estamos de volta ao segundo bloco do programa Literatura em Foco, gravado aqui no Seringal Hotel, na companhia importante do professor doutor Marcílio Sandro de Medeiros. Falamos da sua obra, o resultado de uma pesquisa, Comunidades Ribeirinhas na Amazônia Ocidental, Condições de Vida e de Saúde. Professor, o senhor disse que ao chegar no barco, todo aquele planejamento de 90 dias desapareceu. Começa-se, a partir dali, a pensar um novo planejamento. Como foi esse método de investigação científica? Vocês levando um pensamento da ciência ao encontro de pessoas simples. Como foi essa mudança? A gente tende sempre a fazer uma ciência voltada para o urbano. Quando a gente pensa em uma ciência para ser aplicada para comunidades que vivem em áreas remotas, ela meio que se perde. E o pesquisador também se perde. Bem, a mudança de estratégia deu-se a partir dos diálogos que eu comecei a estabelecer com as pessoas que navegam a Amazônia. Isso foi fundamental. A conversa com os piloteiros, os almirantes, comandantes das embarcações grandes, foram me trazendo informações que até então eu não percebia. Por mais que a gente tivesse olhado a cartografia, o tempo de deslocamento das embarcações, de recreio, que a gente imaginaria que a gente ia conseguir chegar nas comunidades através de barco-recreio, que faz o transporte de passageiros. Mas a gente percebeu que não. Que as comunidades que tínhamos selecionados, o barco-recreio é uma passagem, não é um ponto de parada. De referência. De parada. Eles não param. Estacionou, desceu, pegou carga, segue o caminho. Um outro aspecto importante é que a gente tinha que fazer uma vivência para a gente ter tempo de explicar o nosso trabalho, quais eram os objetivos dele e o que a gente almejava com o trabalho. Portanto, necessitou da gente fazer uma estadia mesmo nas comunidades. Morarmos em Casa dos Ribeirinhos, algumas até em flutuantes, dormindo em rede nesse período. Portanto, toda essa logística, esse planejamento, ele teve que ser adaptado a isso. A gente fez parada numa comunidade que a gente previa passar três dias e tivemos que passar dez. Em virtude até da organização da comunidade. E isso muda toda a estrutura. Tudo, todo o planejamento. Tivemos também os percalços, um componente da nossa equipe, desenvolveu a intoxicação em virtude dos carapanãs. Portanto, a gente teve que buscar serviços de saúde para o atendimento dela. E a gente acabou se envolvendo muito nas comunidades. Teve um caso que eu queria acompanhar a atividade de um agente comunitário de saúde. E aí, nessa ocasião, a gente teve que fazer um socorro de um morador, que ele tinha tido um trauma de perna. E o rio estava descendo muito rápido. A gente estava em uma vazante muito rápida. E foi muito difícil mobilizá-lo e descer até a ambulância para fazer o transporte até a cidade. E aí, conhecendo essa realidade, a gente se percebe, a gente se coloca no lugar dos trabalhadores da saúde, os profissionais, médicos, enfermeiros, agentes comunitários de saúde, auxiliares de enfermeiros que trabalham nessa região. É diferente fazer isso. Não que é pior ou melhor. É diferente. E as pessoas têm que entender. E isso tem muito a ver com o movimento dos rios. O senhor é do Nordeste. Qual o sentimento que o senhor tem hoje de Amazônia? Essa Amazônia que o senhor está apalpando, está conhecendo palmo a palmo. Qual o sentimento que o senhor guarda da Amazônia hoje? Eita, pergunta difícil, né? Resposta difícil, na verdade, né? Foi a primeira vez que alguém me perguntou isso, né? Bem, a experiência como pesquisador, ela é fantástica, né? Mas ela, mas como cidadão, como ser humano, ela me tocou bastante. Ela mudou bastante. Ela me fez decidir mais ainda da nossa missão institucional e de cidadão para enfrentar esses desafios, né? E tentar articular políticas adequadas a esses contextos sociais, ambientais e humanos também. Portanto, essa, eu acho que a resposta melhor é essa, né? Sem dúvida. Mudou a minha forma de pensar, né? E me faz decidir a continuar trabalhando com a temática, né? E é isso que a gente está fazendo. A Amazônia é contagiante. Agora, me fale um pouco da Fiocruz. Essa Fiocruz que está aqui, que promove saúde, que tem dificuldade de recursos. Me fale um pouco, rapidamente, da Fiocruz, porque eu só tenho dois minutos para encerrar o blog. Tá bom. A Fundação Oswaldo Cruz, ela é secular, né? Ela existe em várias unidades no Brasil, né? E existe uma no Amazonas, sediada em Manaus, né? A missão da Fundação Oswaldo Cruz é o fortalecimento do Sistema Único de Saúde, o SUS. Portanto, todo o nosso trabalho é no sentido de garantir a vida, né? E garantir a saúde de respeito de garantir a vida. Seja ela as condições de vida, seja ela as condições de moradia, as condições de trabalho. E garantir o que a Constituição Federal estabeleceu, né? Direito de todos à saúde. Portanto, nossa principal missão é essa. A gente dialogar com os entes federal, estadual e municipal, né? No sentido de promover da melhor forma, mais adequada a essa realidade ambiental e social, as políticas públicas na área de saúde. Tá certo. Professor, novamente eu quero pedir licença do senhor e de você, telespectador, para fazer um pequeno intervalo. É extremamente agradável quando se entrevista um professor, doutor, pesquisador, que vive a Amazônia. E este é o caso de Marcílio Sandro de Medeiros. Ele navegou essa Amazônia muito de perto. Por isso ele tem essa experiência para amar a Amazônia e nos ensina a amar esta Amazônia. Mas olha, não saia não, porque eu volto em seguida. Me aguarde. Estamos de volta. É o terceiro e último bloco do programa Literatura em Foco. Gravo hoje, com muita felicidade, com o professor doutor Marcílio Sandro de Medeiros. Falamos do resultado do seu trabalho no livro Comunidades Ribeirinhas da Amazônia Ocidental, Condições de Vida e de Saúde. Professor, como ocorreu essa coleta nesse plano de análise? Como é que vocês foram trazendo para a ciência essas respostas? Primeiramente, a gente fez uma opção de usar um referencial teórico que ainda não tinha sido aplicado a essa realidade amazônica. Eu trabalhei uma referência teórica chamada Reprodução Social Aplicada à Saúde de um filósofo argentino chamado Juan Samarra. Da qual o senhor já é seguidor. Sim. Eu tive a oportunidade de ter aula com o professor Samarra, acho que em 1997. E ao assistir a aula dele, aquilo ali mudou a minha vida. Eu estabeleci que aquilo era a minha meta de professor, de aplicar aquela forma de analisar a realidade por meio da perspectiva de Samarra. Bem, foi em 1997 e somente em 2014 que a gente iniciou o doutoramento, que essa é uma pesquisa de doutoramento, a gente começou a fazer, a topar esse desafio. Bem, essa abordagem, ela permitiu analisar como o social age na determinação da saúde. O social também é a política pública. No caso, a política ambiental, ela é de extrema importância para a Amazônia. E agora a gente sabe mais do que nunca para o mundo, em virtude dos serviços ambientais que a Amazônia presta, tanto localmente, mas como globalmente. Se a gente considerar, por exemplo, os recursos hídricos, os rios voadores, a gente percebe da importância dos rios voadores, não só para a Amazônia, mas para a região centro-oeste, sudeste e sul. É ela que leva a umidade para uma região que produz 70% da riqueza. Portanto, o debate sobre a Amazônia é importantíssimo. O debate sobre a política de área ambiental é também importante. Portanto, ao incorporar essa temática da política ambiental num debate de saúde pública, a gente começou a perceber de forma integrada como agem os fatores que estão determinando essa situação de saúde. Portanto, o exercício foi sempre esse, fazer uma busca de uma análise que desse conta de toda a complexidade que é a Amazônia. Esse foi o grande desafio. E eu entendo que ao aportar nesse referencial teórico, eu fiz esse exercício de forma diferenciada. Está aí o resultado do livro ter sido selecionado pelo CNPq para ser financiada a etoração e a impressão dele. De certa forma, o senhor leva uma equipe. Qual o processo de seleção para a sua equipe? Além de outros funcionários da Feucruz que lhe acompanharam e tal, o senhor congregou uma equipe. Uma equipe que na maioria não lhe conhecia e que ia trabalhar sobre o seu domínio, sobre a sua orientação. Como é que foi essa experiência? É, eu tive muita sorte, né? Eu tive... posso falar o nome deles? Pode, pode. O Fernando, a Soraya, né? Eles eram recém-formados em enfermagem, né? E eu apresentei a proposta por meio de outros amigos que trabalham na Universidade do Estado do Amazonas, né? E se eles teriam interesse em participar desse projeto, né? Portanto, realizamos um trabalho piloto, né? No município aqui perto, para mostrar essa complexidade, né? E testar o instrumento, que é o Nincélito Epidemiológico. A gente testou o instrumento, né? E aí fizemos várias adaptações e expliquei a ele como seria a rotina de trabalho. Bem, eles são do interior do Estado do Amazonas. Imaginava que a realidade que eles iam experienciar já fosse do cotidiano deles, né? Que não era. Mas não foi. Foi muito interessante isso. Mas, assim, eles também se envolveram bastante, né? Quando eu visito as comunidades, os ribeirinhos logo eu lembro o nome deles. Portanto, mostra que a gente foi tocado pelos ribeirinhos e também, de alguma forma, a gente tocou os ribeirinhos, né? Portanto, eu dei muita sorte na seleção desses profissionais, né? Tá certo. Professor, eu quero dizer que foi um prazer enorme trazer o seu trabalho, falar da sua experiência nessa Amazônia. E eu quero dizer que a Amazônida não é só o que nasce na Amazônia, mas aquele que vem pra cá e abraça essa Amazônia como se fosse sua. Nós estamos chegando ao final do programa. E agora o senhor tem a oportunidade de se despedir naturalmente e deixar seus agradecimentos. Pra nós que fazemos o Instituto Leone Maria Dina, né? Que é a unidade técnica científica da Fiocruz da Amazônia. É uma grande satisfação estar aqui, né? Quero agradecer a sua equipe, né? De produção, né? Do seu programa, né? AmazonSat por essa oportunidade, né? Quero agradecer a Fundação de Amparo da Pesquisa do Amazonas, ao CNPq, né? Por ter oportunizado o financiamento. Quero agradecer também as prefeituras, né? Que nos apoiaram, né? Quero agradecer a Fundação de Vigilância e Saúde, a Secretaria de Estado de Saúde do Amazonas. Sem essas instituições, né? Na retaguarda, digamos assim, né? Seria impossível concluir um trabalho desse com tanto êxito, né? Tá certo. Portanto, a gente agradece. Felicidade foi nossa de trazer essa experiência de um pesquisador que conhece a Amazônia palma a palma e que traz essa experiência através da literatura, quer dizer, a humildade de partilhar esse conhecimento com outras pessoas. Isso é fundamental. Nós estamos chegando ao final do programa Literatura em Foco e, claro, que eu quero agradecer você que nos acompanha há 23 anos e renovar o convite para estarmos juntos. Na próxima semana, um novo programa para você. Até lá e nos veremos. Legenda Adriana Zanotto